Boa tarde, meu amor! Como é que você está, querido? Eu estou lindo, dragibilizado. Boa tarde, minha piorinha. Saiu do banho agora, gente. É, novidade. Todo cheirosinho. Nem passou de talca ainda, nem desodorante. Mas já passou pomada pra bumbum assada. Ai, pô, pô. Já começa a brincadeira? Já não basta me pegar no banheiro todo dia na porta. Parece uma paparazzo. Amo lhe pegar no banheiro. Ah, bora. Vai dentro. Vai bora. Sim, o que você quer dizer isso? Nos conte, amor. Se você já passou por algum perrengue na sua vida. Como que foi? Em que situação? Por que você passou esse perrengue? Posso anotar no papel? Porque tanta pergunta... Foi só três, homem. Antes de eu responder a sua pergunta, eu quero fazer um agradecimento. Posso? Queremos fazer. Então, eu quero opor... Olha, gente. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um ser humano cheio de efeitos. Eu vou errar sempre e procuro acertar sempre. Mas algumas pessoas têm o costume de dizer que aquela pessoa é um anjo que caiu do céu. Eu costumo dizer que essas pessoas são anjos que Deus coloca na terra. E nos nossos caminhos. Para nos ajudar, para nos apoiar, para nos incentivar. E Deus colocou um anjo chamado Ana Lúcia Gilu. Ana Lúcia Gilu, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pela divulgação. Que Jesus derrame bênção sem medida na tua vida. Na tua família. Que você seja... Que você seja... Desculpa, gente. Porque eu não sei falar bonito, não. Essa pessoa maravilhosa. Um ser humano incrível. Especial. Bom saber, obrigado, Deus. Que existe ser humano igual a você ainda no mundo. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. E que Deus realize seus projetos, seus sonhos. E derrame bênção sobre seus filhos e você também. É um beijo para seus filhos lindos, maravilhosos. Que você conquiste mais e mais. E obrigado, querida. Gente, eu acho difícil. E seja muito bem-vindo a todos aqueles inscritos que estão vindo pela Ana Gilu, não é, amor? Ana Lúcia Gilu. Ana Lúcia Gilu. Seja muito bem-vindo, meus queridos. É, obrigado a todos vocês. A nossa família. Obrigado a todos vocês que estão chegando através dela. Seja bem-vindo a nossa família. Aqui é um canal de... A gente conta histórias, a gente brinca. Vocês vão ver muita risada de Jaque. Aqui também tem receita. Enfim, aqui é um canal bem eclético. É muito bom ter cada um de vocês aqui. Gente, quem não conhece a Ana Lúcia Gilu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba com ela. É só você clicar lá direto no canal dela, né, Jaque? É, sim. E você vai ver que ser humano fantástico. Que mulher guerreira. Uma mulher guerreira, linda, maravilhosa. Ela é um ser humano o quê, amor? Fantástico. É, sim. Vou ver. Fantástico, amor. Fantástico. É que meu maldito tem a língua presa, gente. E não tá falando, não? Ah, eu também quero agradecer ao meu amigão, meu irmão querido, Valmir Francisco. Obrigado, querido. Um dia eu quero te conhecer. Obrigado por tudo, viu? Agora você perguntou o quê? Se você já passou algum perrengue na sua vida, como que foi? Por que foi? E em qual situação? Caramba, dá um livro aí. Não, foi só três perrengues. Mas eu passei o meu perrengue. Promete não vai dar risada? Hã? Promete não vai rir? Não, o perrengue quem passou foi você e eu que tem que ficar de cara fechada. Não, mas você ri e então não vai dar risada. Então, o perrengue quem passou foi você e eu que tem que ficar de cara fechada. Mas eu vou contar. Ora! Gente, eu moro numa cidade chamada muito bonita. De novo. Aqui no interesse de Sergipe. De novo. Vai deixar eu contar? Por favor. Ó. Aí, desculpa, gente, porque já que come o meu juízo, gente. Odeio, não gosto, não. Eu tenho hoje esse juízo. Aí, como é que eu tô dizendo? Olha, eu tiro o meu assassino. Aí eu morava em Moita Bonita e minha avó, que Deus já tenha, morava no povoado chamado Figueiras. E a gente, todo dia, pra lá. Eu, mas um amigo meu chamado Zé Antônio, no final do Zeca, de lá de Moita Bonita. Ele deve assistir esse vídeo e dizer que foi verdade a história. Fui por causa de minha avó. Cheguei lá, minha avó fez um macarrão, gente. Macarrão de vó, hein? É bom demais, né, Jack? E naquele tempo, eram poucos temperos, gente. Vovó não gostava de macarrão, não. Então, ela não fazia. Porque ela não gostava, ela não fazia, vamos nos convintos. Então, eu não sei se é bom. É que tua avó era ruim, ó, porra, então. Tua avó era muito ruim. A minha vazia. Gente, eu comia aquele macarrão. Gente, quando eu comia, eu senti um dilúio. Um dilúio. Aonde? Na barriga. E o que é isso? Um dilúio, um dilúio, uma vira-volta. Ah, uns mormorinhos na barriga. É, mas não é mormorinho, é dilúio mesmo. Aí eu comei de comer, eu senti aquele dilúiozinho. Eu disse, ó, só tem dinheiro aí. Ela disse, pra quê, meu filho? Que ele ia passar a perna na velha. Pra mim comprar uma geladinha... Como é, velho? Vou pedir logo o dinheiro da velha, tá? Com dor de barriga, vou pedir o dinheiro da velha. Pra mim comprar geladinho, porque tava muito quente. Pra mim tomar o geladinho. Pra chupar o geladinho. Gente, geladinho é... Como é o nome do geladinho, já é por aí? Dindim. Dindim. Chupi-chup. Chupi-chup. Não gosta de chupar o chupi-chup. Não, geladinho mesmo. Chupi-chupi, geladinho. Sacolé. Sacolé. Depende da região, né? Mas o ano gosta do chupi-chup. Não gosta de geladinho. Aí ela me deu. Cheguei lá no Maria do Itávio, comprei geladinho. Gente, geladinho de batata doce, de goiabada, enfim, jaca. Eu comprei. Comprei lá quatro. Dois meu, um do meu amigo e de minha avó. E por que dois teus? Por que eu não gostava? Ô bicho do ô grande. Tu tem o zóio grande. Depois eu quero só as orelhas, mas o zóio também. Beleza. No caminho de casa de minha avó, gente, apertou. Apertou de luz, gente. A dor de barriga. Comecei a sentir aquele calafrio. Eu ia pros acelhos, assim. Ele vai ser ali. Por mato, gente. A sério, mato, já... Eu tô lhe falando na língua que o povo entende. Que você tô doido. Aí eu... É linda. Gente, quando eu vi um buraco, assim, com o mato, eu digo, vai ser ali. Aí eu peguei, só para aqui que eu vou descer da cadeira. Passei aqui. Quando eu tava descendo, eu vi uma senhorinha. Gente, eu amo essas pessoas de idade. Ô pessoas lindas, maravilhosas. Mas naquele dia, eu queria... Aí eu fiquei puta da vida com ela. Não, ficou todo cagado. Não foi puta da vida. Não, deixa eu dizer. Quando eu ia pro mato, eu falei, Ivan, tudo bom? Como é que tá sua mãe? Eu tô bem. Ô, meu Deus, que saudade dela. E eu me apertando ali. Fazendo comando. Só assim. Ah, bora, já. E eu me torcendo. E ela me conta como é que tá sua mãe. Eu tô bem, tô bem. Ela, não, mas sua irmã linda também tá bem. Ela, meu Deus, como você é bonitinha. Ô, Deus. Ela não tava... Ela usava... Aí eu disse, senhora, pelo amor de Deus, eu tô com pressa. Ô, meu filho. Pode falar com Deus. Aí, eu andei. Agora eu cheguei lá na frente, eu passo. Quando eu cheguei lá na frente, eu... Ô, Inônia. Outra. Eu me vim, é que tá a pior é hoje. Ô, meu filho. Que bom ter por aqui. Cadê que sua avó tá bem? Menina, eu sei que no meio do caminho foram as três senhorinhas. E acabou se cagando. Gente, na segunda... Na última senhorinha, quando ela disse... Vô, Inônia. Vem cá, eu não vou, não. Eu não vou, não vou, não. Eu não vou, não vou, não. Por que eu não vou, não? Gente, não aguentei, gente. Eu vi até no umbigo. Ai! Gente, eu sei que o meu amigo tá recorrendo a cadeira de rodas. Abandonou a cadeira. Disse Vânia. Disse Vânia. Você disse que não é rico aqui. Ele vinha atrás, ele abandonou a cadeira. Não, não abandonou não. Vânia gosta muito de tudo. Porque aqui em casa, aqui atrás, tá. Pô, de Deus. Eu não me abandonei aqui, não. Ai, não é sujo. Gente, se a gente quiser, mas na frente eu zumbou atrás, ó. Arrubiado. Sério. É brincadeira, não. É vinha na frente e o zumbou atrás, ó. Cruz. Aí eles vão te levar vivo. É sério. Vou puxar pela tripa. Para de rir, vai sair. Vai escondido. Vamos puxar pela tripa. Para de rir, o povo tá vendo, cara. O povo tá de ser rindo de mim, amor. É sério, rapaz. Ai, Deus. Ai, beleza. Mãe, eu disse que quando tu fica assim, o urubu atrás, querendo levar, o primeiro lugar que ele belisco é o... Agora. Ai, beleza. É o zade seu. Quando chegou mais ou menos 150 metros da casa de minha avó, o carro não vai tomar. Eu disse, o que é isso, Antônio? Não dá não, vânio. Dá um ponto aqui atrás. É, se eu fosse, ele tinha lhe deixado lá. Quando eu cheguei na casa de minha avó, o geralismo é fórmula, que não gostava mais, né? Ixi, que doido. Aí minha avó disse, quando eu cheguei no colchete, que cartinha é essa? Eu digo, pronto, é hoje. Beleza, aí me botaram numa pedra lá. Para dar banho. Foram pegar água na cacimba. Ainda? Para me dar banho. Não tinha um rio não para jogar tudo dentro. É, porra. Poxa, já. Aí me botaram numa pedra, tirei a roupa, pegaram um balde. Tinha mais sapinha na água do que água. Ai, amor. Água de cacimba. Ixi, tapio. Foi de beleza, né? Me deram banho, me tiraram uma talhada de sabão de sal, né? Foi. Para colocar... Aí disse, você se lava, mas eu não boto. É. Aí ele tomando banho, minha avó. Eu falei, é do que é, vó? Que Deus já tenha, senhor. Oi. Não, filho, só quando eu quero um sapo de saruê, foi. É porque você está podre. Eu só vi o pobre... E o pobre, eu achei, eu fiquei triste. Imagino, meu filho, não era para mesmo, não. Fiquei triste, fiquei triste. Aí tomei banho, me lavei. Aí minha avó disse, tem criolina, não? Aí matava a criolina. Criolina, gente, é para botar em chiqueira de porcos. É para tirar o fedoso. Aí que... Veja se o bicho está fedendo. Aí depois se vó quer me matar, aí meu colega disse, não. Dona menininha, que era minha avó. Criolina não serve, não. Aí ela serve o quê? Agora quem? Aí só assustou a somburiado. Aí eu digo, ah, sei dar a pé, para me matar mesmo. Mas beleza, eu tomei meu banho. Aí pegaram uma toalha, improvisaram, botaram um broche. E me levaram para casa. Gente, foram três dias de banho para tirar o mal cheiro, né? O poder. Agora foi uma perrengue, gente. Foi um sufoco. Quase dá um treco, viu? Olha, foi rajão, viu? E essa foi a história de hoje. Quem gostou, não é de risada não, gente. Não, se foi sério. Compartilha. E Deus abençoe todo mundo. Vamos botar o seu nome agora de vã e no cagão. O bicho cagou. E você de besta. Obrigado, gente. Beijo em todos.